Fusitivos da cadeia de Lucas do Rio Verde foram localizados pela DERF, delegacia especializada em roubos e furtos de Sinop, Mato Grosso. Um terceiro homem que estaria abrigando e dando suporte a eles também foi preso. Segundo o delegado, tudo começou com as investigações de um furto à residência. Fizemos diligências para tentar localizar eles, inclusive a PM também acabou fazendo essas diligências. Também foi localizado o veículo usado nesse furto da casa desse empresário. Esses dois elementos conseguiram fugir de Sinop e a gente teve a informação que eles possivelmente teriam ido para Lucas do Rio Verde e que eles teriam a missão de executar uma pessoa lá. E não sabíamos quem era e no dia seguinte tivemos a confirmação pela Polícia Civil de Alta Floresta. Na verdade eles foram para Alta Floresta. E a Polícia Civil de Alta Floresta confirmou a morte de um tal de cabelo de bruxa. Que parece que tem várias passagens também, com nove tiros na cabeça, se eu não me engano. Parece que calibre 380. A gente confirmou que esses dois aí possivelmente são os autores desse homicídio lá. Segundo as investigações, os dois retornaram a Sinop para realizar mais crimes. E a polícia recebeu a informação de onde eles estavam. Uma equipe foi na frente, confirmou a informação, pediu apoio. As outras equipes da DERF foram ao local. E quando iam fazer o adentramento na casa, um deles tentou fugir, o Michael Douglas. E foi feito um disparo de advertência para o alto. Ele continuou correndo, mas virou com a intenção de efetuar um disparo. Colocou a mão dele na cintura e foi feito outro disparo para o chão que acabou atingindo ele. E ele encontra-se no hospital agora, aguardando a situação dele, que ele tem o mandar de prisão em aberto. Maicon Douglas Marques de Almeida foi levado para o hospital. Ele responde por homicídio e é um dos foragidos da cadeia de Lucas. O outro rapaz detido é Samuel Brito Rodrigues, também foragido da cadeia e responde por furto, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação. O DERF conseguiu, polícia civil, fazer a prisão de um deles. O outro, assim que se recuperar, vai ser dado o cumprimento à mandada de prisão, está no hospital. Ainda segundo as investigações, eles seriam executores de uma facção criminosa. Eles fazem parte de uma facção, eles têm essas situações de executar quando alguém não cumpre as regras deles. Enfim, isso não vai eximir eles de responder por esse homicídio lá também. Aqui a informação é que eles praticaram vários furtos, confirmado esse da casa do empresário. A fuga aconteceu em maio deste ano, no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde. Ao todo, sete detentos conseguiram fugir. Além do Maicon Douglas e Samuel Brito, que foram pegos agora, Almir Ribas também foi recapturado. Alisson Campos foi morto. Ainda restam outros três fugitivos que estão sendo procurados.